Irmão, tua luta é grande, mas Deus está vendo E já enviou os teus anjos pra te ajudar Embora você não perceba, mas Ele está perto E hoje o Espírito Santo veio te consolar É Ele quem chora contigo nas horas de angústia É Ele quem sonha os sonhos que você já sonhou Embora você já pensou em querer desistir Deus é contigo nessa luta aí E eu profetizo que você vai conseguir Meu Deus é fiel e conhece o teu coração E tem o controle na palma da mão E hoje tu vais com a vitória em suas mãos Ele vai em sua frente Quebrando muros e correntes Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Atravessar o mar E o hino de vitória Você vai cantar Cante, adore, exalte O nome santo do Senhor Mesmo na angústia, na tristeza ou na dor Deus jamais te esquece E não vai te abandonar Essa luta está passando E seu milagre vai chegar Meu Deus é fiel e conhece o teu coração E tem o controle na palma da mão E hoje tu vais com a vitória em suas mãos Ele vai em sua frente Quebrando muros e correntes Ele vai te ajudar Atravessar o mar E o hino de vitória E o hino de vitória Você vai cantar Cante, adore, exalte O nome santo do Senhor Mesmo na angústia, na tristeza ou na dor Deus jamais te esquece E não vai te abandonar Essa luta está passando E seu milagre vai chegar E se trata, olha, exalte E se trata, olha, exalte Vai valer a pena Nada acontece por acaso em nossas vidas Tudo acontece é pela permissão divina Vai valer a pena Você se lembra aquela dracma perdida Naquela casa já não tinha alegria Mas valeu a pena Vai valer a pena Toda esta busca, esta aflição e este pranto As várias tentativas, estes desencontros Vai valer a pena Ainda que em ti ninguém mais acredita Tenha fé, irmão, insista Vai valer a pena Vai valer a pena As madrugadas que você passou em claro Se sentindo derrotado Buscando uma saída Pra sua vida Vai valer a pena Você vai ver que nada disso foi em vão Vai valer a pena Eu profetizo um milagre em sua vida E determino a cura pra suas feridas A alegria que reinava em sua casa Está voltando pra você Deus vai restituir os teus sonhos perdidos E vai te honrar diante dos teus inimigos Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Vai valer a pena As madrugadas que você passou em claro Se sentindo derrotado Buscando uma saída Pra sua vida Vai valer a pena Você vai ver que nada disso foi em vão Vai valer a pena Eu profetizo um milagre em sua vida E determino a cura pra suas feridas A alegria que reinava em sua casa Está voltando pra você Deus vai restituir os teus sonhos perdidos E vai te honrar diante dos teus inimigos Se você crer Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Eu profetizo um milagre em sua vida E determino a cura pra suas feridas A alegria que reinava em sua casa Está voltando pra você Deus vai restituir os teus sonhos perdidos E vai te honrar diante dos teus inimigos Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Se você crer Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Na Bíblia está escrito Que o anticristo vai começar Seu reinado sobre a terra Depois que Jesus voltar Na área comercial O seu controle vai conseguir As nações do mundo inteiro Com sua marca ele vai trair Não vou ser marcado não, não Não vou estar mais aqui Porque a marca da besta É para quem não subir Jesus me marcou primeiro Com teu sangue e carmesim E então vou subir com ele Antes desta besta vim Seiscentos e sessenta e seis Será o número da besta Que todos tem que aceitar Na mão ou então na testa O computador que marca Sem o povo perceber Quando entra no mercado Pra comprar ou pra vender Não vou ser marcado não, não Não vou estar mais aqui Porque a marca da besta É para quem não subir Jesus me marcou primeiro Com teu sangue e carmesim E então vou subir E então vou subir com ele Antes desta besta vim Quem não tiver essa marca Não vai vender e nem comprar Vai ter que morrer de fome Se não deixar marcar Quem não negará Jesus A salvação pode ainda ter Vai ver o seu próprio sangue Se entregando pra morrer Não vou ser marcado não, não Não vou estar mais aqui Porque a marca da besta É para quem não subir Jesus me marcou primeiro Com teu sangue e carmesim E então vou subir com ele Antes desta besta vim E então vou subir com ele Antes desta besta vim A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar Cada dia que se passa Eu vou gostando mais De viver ao lado do Senhor Jesus Pouco a pouco com carinho Foi chegando de mansinho Transformando o meu jeito de viver E se forças pra lutar Tomei a minha decisão Dei a minha vida a ele E também meu coração Eu não ando mais em trevas Eu me encontrei na luz É o grande amor da minha vida Estou falando de Jesus A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar Cada dia que se passa Eu vou gostando mais De viver ao lado do Senhor Jesus Pouco a pouco com carinho Foi chegando de mansinho Transformando o meu jeito de viver E se forças pra lutar Tomei a minha decisão Dei a minha vida a ele E também meu coração Eu não ando mais em trevas Eu me encontrei na luz É o grande amor da minha vida Estou falando de Jesus A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele Meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar Eu não ando mais em trevas Eu não ando mais em trevas Eu não ando mais em trevas E essa voz ele me deu pra adorar Eu não ando mais em trevas 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 Tem crente que diz que prega Quer que sabe trabalhar Vai ver ele não sabe nada Sabe mesmo é conversar É um trem com a roda E é preciso consertar Pois numa curva perigosa Só pode até descarrilhar Por aqui vou encerrando A minha comparação Meditando nestes versos Todos vão me dar razão Vou seguindo minha trilha Pra chegar na estação Jesus Cristo é um maquinista Que não perde a direção Vou seguindo minha trilha Pra chegar na estação Jesus Cristo é um maquinista Que não perde a direção Muito em breve vai se ouvir um grito De clamor e desespero Vai ser um clamor geral Por todo o país No mundo inteiro Os ornais do mundo inteiro Vão noticiar este clamor Os programas de televisão Serão interrompidos Para poder avisar Que felizmente aconteceu aquilo Que os crentes anunciaram Nos quatro cantos deste mundo Um povo desapareceu no ar Muitos pelo rádio Vão estar ouvindo música E de repente Vão saber Que a igreja deste mundo Foi embora É tão grande o desespero De muitos gritando assim Meu Deus Agora o que será de mim Conheço muito bem Sua palavra Em seu nome eu cantei Profetizei Até milagre acontecia E agora o que me resta É chorar Arrepender pra mim É muito tarde O tempo da misericórdia já passou E os que estavam preparados Já voaram Subiram para a glória Muitos estarão conectados Na internet Em um bate-papo Esperando a resposta Da pergunta Que enviou para um alguém Mas esse alguém Também sumiu E não deu tempo Para responder No computador Se abre uma informação Gente Relatando o que aconteceu Muitos estarão Em um culto Como este Despreparados Outros Outros Ocupando O altar E até pregando A palavra De repente Um rato Acontece E a noiva Foi embora Viver feliz Cantando para sempre Com o noivo Lá na glória O noivo O noivo Já está chegando Muito em breve Isto vai acontecer Mas não deixe Não deixe pra amanhã Pois poderá Ser muito tarde A ira do Senhor Está vindo aí Ainda é tempo de você Se arrepender Abra agora A porta Do seu coração Se preocupe Meu amigo Meu irmão A igreja Vai embora Abra agora A porta Do seu coração Se preocupe Meu amigo Meu irmão A igreja Vai embora Ai galera Ai que galera Ai que pessoa Ai que pessoa Jesus Cristo assentado, ensinava a multidão O caminho do amor, da alegria e do perdão Os escribo e fariseus, de repente ali chegaram Arrastando uma mulher e fazendo acusação Esta mulher nós pegamos ali No próprio ato do seu adultério Segundo a lei de Moisés nós devemos Apedrejá-la até ver morrer Jesus então sempre não descrevia Uma nova história pra aquela mulher Pra multidão Jesus Cristo dizia Quem nunca pegou e nunca errou um dia Dentre vós agora então que atire a primeira pedra Todos foram retirando sem deixar explicação Só Jesus e a mulher ficou no meio E o mestre dizia Cadê mulher? Os teus acusadores que estavam te acusando Olha agora e vejam eles não te acusam mais Se levante desse chão agora e não peques mais Hoje rasgo esta página de humilhação E escrevo nova história de exaltação Vai e não peques mais não Porque mudei a sua história e também seu coração E aquela vida de derrota foi lançada ao chão Quantas vezes essa história se repete por aí Ao invés de ajudar-nos queremos destruir A imagem e semelhança do meu Deus criador Quem me ouço a filha amada que morreu só por amor Quantas vezes alguém chega fazendo acusações Mas esquece que Jesus é o amor A paz e o perdão Se Jesus não te acusa Quem sou eu pra te acusar Hoje quero seu perdão E quero te perdoar Vai e não peques mais não Porque mudei a sua história e também seu coração E aquela vida de derrota foi lançada ao chão Aquela vida de derrotas foi lançada ao chão Aquela vida de derrotas foi lançada ao chão Vai e não peques mais O chão O chão A vida vai melhorar, essa luta vai passar Você não está sozinho Espera e você vai ver O horizonte aparecer Clareando em seu caminho Por que estar tão triste assim? Pensando que chegou ao fim Sua vida lamentar Chegaste a comentar Meu Deus, o que será de mim? Eu sei que as coisas não vão bem Problemas todo mundo tem É só usar a fé E então você vai ver Um novo dia amanhecer A vida vai melhorar Essa luta vai passar Você não está sozinho Espera e você vai ver O horizonte aparecer Clareando em seu caminho Eu sei que as coisas As coisas não vão bem Problemas todo mundo tem É só usar a fé E então você vai ver Um novo dia amanhecer A vida vai melhorar Essa luta vai passar Você não está sozinho Espera e você vai ver No horizonte aparecer No horizonte aparecer Clareando em seu caminho A vida vai melhorar Essa luta vai passar Você não está sozinho Espera e você vai ver No horizonte aparecer Clareando em seu caminho Espera e você vai ver Espera e você vai ver No horizonte aparecer Clareando em seu caminho Clareando em seu caminho Quando Jesus chegou aqui Todo o ambiente mudou na hora A tristeza e a enfermidade Todos os problemas Todos os problemas se foi embora Quando não há mais solução E você já pensa em desistir Ele vem pra abrir o mar Derrubar gigante Pra você seguir Jesus indo a casa de Jairo A multidão o acompanhou Uma mulher que tanto sofria De hemorragia nele tocou E curada da enfermidade Ela sentiu todo o seu poder Meu irmão acredite nisso Pois seu problema ele vai resolver Jesus está aqui Nesta congregação Veio pra decidir Te dar solução Sinta este fogo aqui Queimando este lugar Ele quebra as barreiras Derruba gigante Pra você passar E Jesus por ali passava Numa cidade chamada Naim E levavam ali O morto inesperado Aconteceu Jesus vendo aquela viúva Perdendo o filho Se comoveu Ele muda a situação E ao tocar no morto Ele reviveu E na minha e na sua vida Ó meu irmão Não é diferente Jesus Cristo está aqui Ressuscita o morto E levanta o crente Ele é o mesmo E não mudou E sempre curou E vai te curar Meu irmão acredite nisso Pois sua vitória Aqui está Jesus está aqui Nesta congregação Veio pra decidir Te dar solução Sinta este fogo aqui Queimando este lugar Ele quebra as barreiras Derruba gigante Derruba gigante Pra você passar Jesus está aqui Derruba gigante Pra você passar Jesus está aqui Nesta congregação Veio pra decidir Te dar solução Sinta este fogo aqui Queimando este lugar Ele quebra as barreiras Derruba gigante Ele quebra as barreiras Derruba gigante E pra você passar Divino companheiro no caminho Sua presença Ele quebra as barreiras Ele quebra as barreiras Ele quebra as barreiras A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador Vai chegar Não, não me deixe Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Ao céu chegar "- Fica Senhor É o Salvador Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que a amante cuidou Porém uma tarde Ao contar as mudas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou As nove tem nove Deixou o aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi Ela encontrou Eram cemendo Tremendo Tremendo de frio Curou tuas feridas Pus logo em teus ombros E a orelha de o volto Esta mesma história E a orelha volta Volta a repetir Pois muitas ovelhas Perdidas Perdidas estão Perdidas estão Tremendo de frio E a orelha de o volto E a orelha de o volto E a orelha de o volto E a orelha de oulha de o volto E a orelha de o volto Entenda bem